A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Novo vizinho, é? Sim, a minha moraria Ei, eu te pareci um caverdiano Não, 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 não Aqui é... Não tem caverdiano, aí é mesmo Só brancos, só brancos Ok Grilhadinha Ah, sim, sim, um pouco tem uma grelhada Vou e convidado, se eu quiser bem Ah, tá bom, tá bom Ô amor Ahn... Rimos? William the Beat Elvish had began a bache Spoteiam de ir cá, vou trazer para ali Ouai, ouai Lí nesse lugar tem só tubarão Ouai, ouai Lí tem só broda que te após na parede Ouai, ouai Entra na beats Entra na beat, sim a btis na panela Loco da kema, sim a minha mãe da dom chinele Fama de na club, sem se nome em Maribel Nega se já cá limpa bot na barbela E a cru e muito forte Strong, a palavra vou quiser Se vou trazer para a fama, a melhor vou pegar na bom dia Boca consciência, porque o estilo é holandês William Araújo vai ser mal a bendesse Se boteiam de ir cá Vou trazer para ali Ouai, ouai Lí nesse lugar tem só tubarão Ouai, ouai Lí tem só broda que te após na parede Ouai, ouai Amanhã nenhum diz que a ti tá bem na rede Lí não terás 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 Eu quero é claro, sou o barão Artists e empresários Tem muitos tubarões Rien garim e ninguém Faça-te sem contes Não fica atrás e se é membra Fica que cair na fronte Imagina's nós é gatos Ricos e famosos Abençoados e posovos Brigosos e talentosos Eu vou trazer uma alma ali Vou tentar assisti-lo Allí no dadal de taos Jogares momento tranquilo Eles gostam de homens Que têm a vida tranquilo Raça amou com o bozão Sempre paca pa' aquilo É nosso vida normal É que a pa so faria Eu vou trazer uma pequena Paca tem purcalhia Tem purcalhia Tem tempo porquê ali Tem tempo porquê ali Tem tempo porquê ali Se botem a me cerca vou trazer para ali Uai, uai Ali nesse lugar tem só tubarão Uai, uai Ali tem só broda que te pôs na parede Uai, uai Manhã nenhum gajo que a ti tá bem na rede Ali não terás Taos Taos 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 24 shots nem em frente 24 quilates nem as dentes Taos 24 quilates nem as coxas Taos Tão Chefe faz tentura Ou pequena, fulé Ou esse primo A minha gordinha tem ciúmes de mim Taos Taos Tô Tô